O enterro do adolescente Wenderson de Souza Pereira, de 17 anos, aconteceu no cemitério de Maruípe, por volta das 10h30 da manhã. Homens do grupo de apoio operacional da polícia militar montaram um forte esquema de segurança na entrada principal do cemitério. De acordo com a polícia, cerca de 150 pessoas acompanharam o enterro do adolescente. Não houve confronto. Até agora, seis pessoas já foram presas por participação nos protestos de ontem. E por causa da onda de protestos ontem, comerciantes aqui da Avenida Leitão da Silva resolveram fechar as portas. Escolas e unidades de saúde aqui da região também não funcionaram hoje. As linhas de ônibus que atendem a região também não estão circulando ou sofreram alterações no itinerário. O adolescente foi morto ontem, por volta das 6h da manhã, no bairro da Penha, em Vitória, em um confronto com a polícia. Moradores da comunidade disseram que o adolescente não tinha envolvimento com o crime, mas de acordo com a polícia, o Wenderson era traficante de drogas. Ontem, por volta das 8h da manhã, moradores revoltados fecharam a Avenida Leitão da Silva. Um carro dos Correios foi saqueado e outro foi incendiado. Até a imprensa foi alvo da violência. Uma equipe de TV teve o carro destruído pelos manifestantes. Um helicóptero foi utilizado durante a operação. Enquanto isso, os moradores acenavam com panos brancos, pedindo por paz. Um helicóptero foi utilizado por paz.